Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje então vai ser um vídeo bem diferenciado, mas eu espero que vocês curtam, que vocês compartilham, que se inscrevam no canal Porque o vídeo vai estar show, vai estar mara, divulga pra todo mundo, porque aqui ó, Carolzinha Rangel vai ser a nova embaixadora Muriel Então vamos ver esse vídeo, vamos curtir, vamos compartilhar e vamos se inscrever no canal Ai não se esquece de apertar no sininho pra ativar as suas notificações sempre que eu postar um vídeo Era isso, terça-feira tem mais vídeo, então vamos ver o vídeo Você está cansada de procurar maneiras para alisar seu cabelo? A Muriel Cosméticos tem uma nova linha para você Muito mais brilho Cabelos impecáveis Uma linha de produtos 100% natural Composto por amido de milho Uma profunda hidratação na fibra capilar Com a Alisena, você vai sair de casa com o cabelo liso, brilhante e mais saudável Se eu fosse você, pararia o que estivesse fazendo agora A Muriel Cosméticos trouxe pra você uma nova linha A linha Alisena A Alisena é composta por 4 produtos A linha da Alisena, ela não contém química, é um produto totalmente natural Tá cansada de fazer progressiva? Tá cansada de usar todos os outros produtos de alisamento e não dá certo? A Alisena vai funcionar Cabelos mais lisos na primeira lavagem Brilho e macês? A Alisena faz Cabelos lisos e macios? A Alisena faz A versão para os fios e longe do frizz? A Alisena faz Cabelos altamente hidratados? E cheiro gostoso? A Alisena faz Figa tchau para suas receitinhas caseiras A Alisena tem O shampoo Alisena vem com a tecnologia Feel Pool Equilíbrio Ou seja, baixa detergência O modo de usar o shampoo é rápido, fácil e prático Lave seus cabelos com água fria ou morna Massageie o seu couro cabeludo com as pontas dos dedos Se julgar necessário, repita a aplicação A Máscara Alisena é composta por amido de milho, ácido lácteo, ácido glicólico e depantenol O modo de usar a máscara é muito simples Remova o excesso de água com o auxílio de uma toalha Aplique a máscara com suavidade desde a raiz até as pontas Deixe-a descansar por no mínimo 10 minutos e no máximo 20 Após o uso da máscara, iremos utilizar o condicionador Isso mesmo, o condicionador vem depois da máscara O condicionador irá selar dentro das fibras capilares Os nutrientes presentes na formulação da nossa outra máscara O modo de usar, como sempre, é simples Remova mais uma vez o excesso de água com o auxílio de uma toalha Aplique o nosso condicionador selante e com cuidado e de maneira uniforme Após um enxague com água morna ou fria, nunca quente Para um efeito superior, promova uma escova com o auxílio do secador Vai fazer chapinha? Temos também o nosso finalizador O finalizador ativa e protege do calor O modo de usar, como sempre, é simples Coloque algumas gotas do finalizador nas mãos, sem excesso E espalhe por todo o cabelo Principalmente nas pontas Antes do uso do secador, prancha ou chapinha Pode ser utilizado em cabelos úmidos e secos A Alizena foi feita para você Que vive na correria do dia a dia Cabelos lindos e soltos Use, abuse e arrase com a Alizena Ligue agora e garante seu cuide Muriel Cosmetics 0800 113846 Beijinhos, a garante Muriel Cheguei! Cheguei! Cheguei!